Teleaula Parnamirim Você já nasce? Não deixe o que mais. O assunto de hoje para nós, pessoal, é imperativos Aí você imagina assim, você já nasce, já nasce conhecendo imperativos. Você vai falar assim, não coloca o dedo na tomada, não brinque com o controle remoto E tudo isso aí para você já é só para a missão. E para a missão esses são imperativos. São odios, são comandos Vamos verificar aqui o que realmente significam os imperativos A gente tem, ó Imperativos é um tipo de sentença Que dá conselhos ou instruções Ou que expressa pedido Ou comandos É Aqui um por um pra vocês, tá Comands, comands são comandos No caso aqui você vai ter exemplos com Alguns deles, tá Quando eu falo assim pra você, stand up Se eu falar pra você assim, neutro, nem pra você, né Assim eu falo, você tá adianta Da minha mesa assim, você tá na sua cadeira Aí eu falo assim, stand up Você fica inerte Eu creio, pra quem não conhece A expressão, né Mas se eu falar assim pra você, stand up Aí você sabe que é pra levantar, então Stand up, levante-se, fique de pé Nós quando trabalhamos na A situação em si, de atitudes, de ação Em si, costumamos fazer isso Quando o professor fala pro aluno Uma situação que ele precisa conhecer Se ele não reconhecer A gente faz o movimento sim, tá Então, stand up, sit down Come, come down, come down Se acalme, tá Assim vai Bom, então Não sei o que medo é quem tem Sit down Em caso, sente-se Ok, boys and girls Sit down, please Right Yeah Open the door Open the door Como você abre a porta, né Open the window Open the door Open the gate Abra o portão E assim vai Você imagina aqueles filmes que tem, né Aquelas Aqueles castelos Aí lá vem A cavaleia toda chegando na batalha De uma cruzada Aí lá em cima tem aquele pessoal Que fica na Centinela, né Aí embaixo fala assim Open the gate Tá lá embaixo Então abre o portão pro pessoal Que vem na cavaleia entrar, né Open the gate É um comando, tá Shut the door Fecha a porta Shut the window Fecha a porta Tá ventando muito Shut the door Ok, fecha a porta No normal Eu sempre coloco esse ponto de exclamação Quando eu tô fazendo esse estudo De imperativos Ok Que é uma expressão Que é uma exclamação em si E merece que nós coloquemos um ponto de exclamação Ok Sit down, stand up e assim por diante Turn off the light Turn off the light Apague a luz Ok Apague a luz Turn on the light Turn on the light Acenda a luz Turn off, apague Turn on, acenda O que? The light A luz Bom, comandos é assim pra nós Verificamos através desses exemplos aqui Ok Comandos Comandos Aí eu tenho assim ainda pra você Quando eu tenho warning Eu tenho o que? Warm ou warning Posso falar um outro? Oh, tá Warning Com warning Que são o que? Advertência Ela diz assim Watch out Cuidado Be careful Tome cuidado Seja cauteloso Ok Um aviso em si Um advice Um conselho Não, não é um aviso Advice, pessoal Pra quem não lembra É um cognato falso, tá Eu não tenho um aviso E sim Tenho um conselho Ok Então o conselho Eu tenho aqui pra vocês Duas frases Exemplo Drink at least Eight glasses of water Each day Beba pelo menos Oito copos d'água Durante o dia Olha aqui Ok Durante o dia Por dia Tanto faz Take the day of tomorrow Tira o dia de fora Amanhã Ok Então a gente tem aqui A disposição off Que é De desconexão De desligamento Então não trabalha não Amanhã Vai tirar um dia de folga Tá Ok Então de novo Drink at least Eight glasses of water Each day Beba pelo menos Oito copos d'água Por dia Take the day of tomorrow Tira o dia de folga amanhã Então pra você Aqui é um conselho Você tá muito estafado Tá trabalhando demais Tá É muito estresse Então tira o dia de folga amanhã Pô Relaxe Depois você vem trabalhar de novo No dia seguinte É Ok Beba água Porque beber água é bom Pra quem não sabe A água é um só remédio Tá Pra muitas coisas Imagina aí Vamos falar sobre isso aqui No nosso contexto de aula Sobre o corpo humano Saúde Esporte E assim por diante Água é importante pra nós Muito Muito importante Drink water Beba água Aqui eu tenho pra vocês Invite Ou invitation Eu posso falar assim Convite Ou convite Que pode ser Invite Ou invitation Aí como Chamou-se aqui Pra mais a minha festa Por exemplo Come to my party tonight Vem pra minha festa Hoje à noite Vai ter bolo Vai ter dança Tumt 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 Vai ter Algumas coisas mais Tá É só você vir Pra confirmar Let's go to the movie with us Vamos usar o cinema conosco Juntos né Juntos E assim por diante Tá certo Então come to the movie with us With us Quando eu tenho pra você Uma ordem em si Que diferencia um pouquinho Só de comandos Né Eu posso falar isso pra você Listen to the teacher A sala está como se fosse Uma balbúrdia Um auê O professor está querendo nos dar aula Nesse caso Não está conseguindo A atenção dos alunos Aí passa o diretor Na porta da sala Assim E verifica Como está a situação E se dá a sala Aí ele fala assim Listen to the teacher Please Students Então Ouça professor Por favor né pessoal É Stop talking Pare de conversar Então Isso aqui pra vocês Então Ordens Também Quando eu tenho um oferecimento Offer Offer eu vou dizer pra você assim Have a glass of orange juice Pra nós Tome um copo de suco de laranja Tô oferecendo Toma aí Take this medicine to feel better Tome esse remédio pra se sentir melhor Tome esse remédio Ou esse medicamento Como queira tá Pra se sentir melhor Ah tô tendo a leve dor de cabeça Então toma aí uma aspirina qualquer Ok Então é pra você Um oferecimento em si Do suco Que nos é benéfico É bom pra gripe E o remédio que é bom pra você Se sentir bem Do que está sentindo mal Ok Então oferecimento Pra vocês aí Ó Invite Ou invitation Que é convite Orders Que é ordem Algumas Algumas vezes Né Os padrinhos De comandos Offer é Oferecimento Tá Em alguns casos Também pode ser oferta Alright Alright Very good Ainda tem ó Instructions 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 O que? Instruções Aí pode falar assim Write it on your notebook Copie no seu caderno É Copiar lá no seu caderno Pra você né Fazer de acordo E tudo bem Instruções É Arrange your material on the desk Arrume seu material na carteira Então quem vai fazer a prova Coloque o material embaixo Na carteira Em cima só a caneta O lápis Uma borracha Porque você vai fazer cálculo De matemática Você pode apagar Então as ordens são essas Os Os O que? Direcionamentos Tá No caso aqui As instruções Instruções Quando eu tenho direcionamentos Directions A palavra direction Pode também falar Direction Tá É uma das palavras Uma das palavras em inglês Que tem Pronúncia diferenciada Direction Ou direction Director Ou director Yes Então direcionamentos Você pode colocar assim Alguém precisa da sua ajuda Em relação A um segmento Que ele tem que fazer E ela tem que fazer Na pessoa em si É como se estivesse Sem orientação Ou perdido Ela fala assim Go straight ahead Go straight to the first avenue Ou seja Vai direto Siga em frente Para a primeira avenida A pessoa pergunta assim Where can I find the museum? Onde é que eu posso encontrar o museu? Aí a pessoa fala assim Go straight ahead Turn right in the next corner Vai em frente Siga em frente Vira direto Na primeira esquina É Então são o que? Direcionamento Direcionamento E novo Go straight to the first avenue Siga em frente Até a primeira avenida Depois Turn right On the next block Vira direita No próximo Quarteirão Ok? Aí você vai aquele Grupo lá de música New kids on the block Ou seja Novos garotos do quarteirão New kids on the block No segmento eu tenho aqui Para você saber que Os imperativos em si Podem surgir de verbos E vocês tem a negativa também Quando você fala Por exemplo Imperativos pode formar Se formar de verbo A partir de um Verbo em si Formar de um verbo No segmento em si Você tem o que? Quando Afirmativo Se você tiver que fazer Use o verbo para fazer Formar um imperativo O to Do infinitivo do verbo Não fica lá Ele sai Tá? Quando você sabe que Para mandar alguém fazer alguma coisa Pedir para alguém fazer alguma coisa Ou orientar alguém fazer alguma coisa Você sempre tem que lembrar Que esse pedido Esse mandado Essa ordem em si É para alguém Em segunda pessoa Tá? Então vamos ver aqui Quando eu falo To read Read your text To read tem o to Read your text Não Não tem o to Então Ler Leia Seu livro Seu texto Então Ler Leia seu texto Embora você tenha Que dizer Leia seu texto Tem que ser Para alguém Que está à sua frente Ok? Então esse Alguém está à sua frente É o que? You Certinho? O segundo segmento Que eu tenho To eat Aí eu tenho Uma frase assim No seu Exemplo Eat your chocolate Como esse chocolate No caso Então eu peguei To eat Quer comer Coloquei Como esse chocolate Aí você vai usar Esse to Para verbo esse Para deixar o infinitivo Mas quando você vai Formar o imperativo Com o verbo Você escolheu Não esqueça Tire o to Ok? Aí você vai saber também Que o imperativo Indica Que o sujeito You Está subentendido Only you Can break my heart into Só que isso não é Um imperativo É só uma música Um verso Uma música Então quando Negativo Indica proibição Aí eu falei No início Não mete Dedo na tomada Não brinque com Controle remoto Isso aí São imperativos Então quando eu tenho Que usar o não Negativo Eu tenho o que? Uma proibição Pessoal Preste atenção Vamos assim Com o auxiliar Do Mais not Que eu posso Colocar don't Ou no Junto ao verbo Com ing Ou seja Esse no Eu vou colocar Por exemplo No smoking Proibido fumar Smoking Você fala No smoke Fica como se fosse Sem fumaça Mas no smoking Proibido fumar Não fume Yes? Vamos ver aqui Do not answer the phone Não atenda ao telefone Então do not Posso colocar também don't Não atenda ao telefone Agora não é hora De telefone não Agora é hora De estudar Ok? Ainda Don't speak loud Não fale alto Essa aqui é uma biblioteca Não fale alto Vale baixo No smoking Proibido fumar Você tem isso aqui Quando você verifica isso aí Em lugares que são fechados Em ambientes fechados Então Não é permitido fumar Por quê? Fumar é prejudicial à saúde Yes? Ok? Good Então Aqui são bases Para vocês saberem Com os Imperativos Quando na sua formação Formar sim um imperativo A partir de quê? De um verbo Sem Deixar O to Definitivo Então você verifica ele Direitinho para entender bem Quando vier exercício Você saber fazer E tirar de letras Tirar de letras Yes Vamos ver mais alguns outros Imperativos Que você precisa conhecer No seu dia a dia E também fazer uso Vendo em quando Quando precisar Fazer uso É muito bem Então Some other examples Outros exemplos Com imperativos Então fica assim Pay attention Pay attention Shut up Cale-se Come in Entre Silence Silence Silêncio No swimming Para ir de nadar Go out Go out Saia Get lost Make your bed Make your bed Não seja bagunceiro Então não deixe o seu quarto Uma mess Uma bagunça Mess É bagunça Então Make your bed Aume sua cama Clean your shoes Vai entrar dentro de casa Limpe o sapato antes Então limpe o seu sapato Antes de entrar Clean your shoes Before you enter The house Brush your teeth Teeth Escove seus dentes Comer o doce Escove os dentes Ok É benéfico Take a shower Tome um banho Seu cascão Cascão não toma banho Mas você tem que tomar Você tem cascão Então toma banho Take a shower Tomar banho Benéfico Para a saúde também Bring the report To my room Please Traga Relatório A minha sala Por favor Ok Vou estar aqui Entenda que O imperativo Por ser um comando Uma ordem Um pedido Algumas coisas mais Você viu aqui Quando você tiver Que usar O please Que é quase que sempre Você está usando De uma forma bem Formal Bem do cara Para se Digamos Dialogar com alguém Então O imperativo Fica mais educado Quando se usa A palavra Please Please Take a shower Please Turn on the TV Please Pay attention Listen to the teacher Por favor Escuta o professor Presta atenção Entendeu? É bacana Bom Nossa aula de hoje É só isso aqui Porque né É um assunto básico Breve E estamos no final Como sempre Você já sabe Aquela frase Básica No final da aula Que diz assim Não deixe de avisos mais velhos Há sempre algo Que vale a pena Ouvir e valorizar Tá certo? Então Vocês que são ainda Infantos Ou Aspirantes ao conhecimento E o crescimento intelectual Filosófico E assim por diante Porque se você é alguém Na vida Eu creio Acredito Sigam O professor Ivanilson Quando ele fala isso Ok? Por enquanto é só Nos vemos na próxima aula E até a próxima Bye bye See you